O DEMÔNIO Queridos amigos e irmãos, no Evangelho de ontem podemos ver a reação de Jesus diante do demônio que o proclama Tu és o Santo de Deus. O demônio mente. O demônio pode dar a impressão de dizer a verdade, mas o coração dele é totalmente distante de Deus. O demônio é o pai da mentira, assim diz Jesus no Evangelho de João. E aqui nós queremos enfrentar a questão da mentira. Mentir é errado. Ainda é, como nós católicos dizemos, é pecado? Com certeza, dizem os teólogos e os moralistas. Agora, como os pais já apontaram através dos tempos, não é porque todo mundo está achando que a mentira não é pecado que está certa. A tradição católica é clara ao afirmar que mentir é moralmente errado e, na verdade, sustenta que é errado em todas as situações, embora alguns moralistas façam distinções. Mas todos concordam que as consequências da mentira são muito graves quando advém de líderes de instituições sociais, como o governo, a mídia ou até mesmo a igreja. Mentir destrói a confiança entre as pessoas, corroendo a comunicação. A mentira generalizada ou, talvez, o amplo conhecimento sobre a mentira, graças às novas tecnologias mediáticas, pode levar ao cinismo no qual as pessoas pensam que todo mundo é falso por seus próprios interesses. Não apenas é pecado, mas tem implicações perigosas para uma democracia onde a confiança na honestidade dos dirigentes é fundamental e o conhecimento verdadeiro é necessário para a cidadania. O problema das notícias falsas e de outras nas redes sociais chegou a chamar a atenção até do próprio Vaticano, que anunciou que o Papa Francisco preparou um discurso sobre o tópico no Dia Mundial das Comunicações Sociais em maio de 2018. O tema será A verdade vos tornará livres. O tema será particularmente adequado para todo mundo, por aqueles que passam quase a maior parte do seu tempo diante de uma tela ou diante de um celular, onde as notícias são mediadas através de empresas que decidem o que as pessoas devem ver, devem ouvir, devem saber. Nós vivemos uma cultura do copia e cola, em que as coisas podem ser editadas e depois descontextualizadas. Há grandes chances de enganar as pessoas, de distorcer a verdade. Portanto, é mais importante para nós não só sermos honestos e transparentes, mas nos responsabilizarmos pelos padrões de verdade e confiabilidade e discernirmos se o que nós estamos compartilhando através das redes, o que estamos consumindo é credível. Esta é uma questão muito importante. Sem saber, mesmo porque nós não controlamos nada, nós espalhamos mentiras, engolimos mentiras e as espalhamos. A ética, a honestidade e a desonestidade têm implicações, não só a nível individual, mas também social. Principalmente agora, as pessoas na sociedade não sabem em quem confiar, quem falará por eles e quem se importa com eles. Muito disso vem de um engano intencional para influenciar, por exemplo, as eleições, para ganhar dinheiro para o apoio político, o beneficiente, ou até mesmo promover leitores e aumentar acesso. É muito difícil na nossa sociedade ser confiável e confiar que os outros são verdadeiros. Não levantar falsos testemunhos é um dos mandamentos. E a discussão sobre a mentira no Catecismo da Igreja Católica vem no tópico dos mandamentos. Mas muito do ensino do Catecismo advém de Santo Agostinho, que foi o primeiro a articular a posição da Igreja sobre a mentira. Santo Agostinho condena a mentira em qualquer circunstância. Ele considera a mentira uma violação contra Deus, que é a verdade. Os seres humanos devem escolher a Deus acima de todas as coisas, inclusive a nossa sobrevivência física ou outras coisas desejáveis. Então, de acordo com Santo Agostinho, os fins nunca justificam os meios. E até mesmo as mentiras que poderiam salvar vidas são consideradas moralmente erradas. E Santo Tomás de Aquino expande este ensinamento. Embora sustente que toda mentira é pecado, ele faz a distinção de que nem toda mentira é grave. A gravidade do pecado depende do próprio ato ou de sua intenção ou circunstâncias. Querer magoar alguém é diferente de mentir para ajudar alguém. Quanto maior for o bem pretendido com a mentira, mais a gravidade do pecado é atenuada. Mas ainda é pecado. A definição de mentira do catecismo é esta. Dizer o que é falso com a intenção de enganar o próximo. Podem encontrar isso no número 2508 do Catecismo da Igreja Católica. O que sugere a dimensão comunitária e relacional de mentira. Mas nem toda declaração falsa é mentira. Pois a mentira é intencional. Uma pessoa pode estar equivocada, fora de si, ou ser uma pessoa para quem a distinção entre verdadeiro e falso parece sem sentido. Mas é justamente esta intenção de enganar que é tão perigosa nas inverdades que são ditas na nossa cultura atual. A finalidade é fomentar o medo e a divisão. E isso é mais moralmente ultrajante. As pessoas estão literalmente tentando nos separar e semear a desconfiança e a insegurança, que são ameaças fundamentais à solidariedade, à proximidade e até mesmo à dignidade humana básica. A ideia de ignorância vencível diz que as pessoas não podem ser absolvidas da responsabilidade moral para darem falsas declarações apenas porque não sabiam a verdade, se o assunto for algo que devem saber ou que se espera que saibam. A ignorância vencível acrescenta outra camada de capacidade de avaliar o ato de alguém. Da mesma forma, a Igreja ensina que as autoridades civis, especialmente, têm uma responsabilidade ética de fornecer informações precisas. O documento do Conselho Vaticano II, intermerífica, isto é, o Decreto sobre os Meios de Comunicação Social, observou que a sociedade tem o direito à informação baseada na verdade, na justiça e na solidariedade. Além de semear o medo e a desconfiança, as mentiras e as falsas notícias matam a compaixão e fomentam a apatia moral ou a inércia. Isso suga o compromisso das pessoas de serem moralmente responsáveis por si e pelo outro. Neste sentido, a Igreja, apesar de sua própria história nem sempre ser autêntica, a Igreja tem a missão de ser profética, de proclamar nas praças do mundo a verdade. No Catecismo, a Igreja chama a reparação pelos que mentem, seja por compensação direta ou satisfação moral em nome da caridade. Mas o que a Igreja deve fazer antes de tudo é falar sempre a verdade, para ter credibilidade, principalmente entre os jovens que desconfiam das instituições religiosas. A Igreja pode renovar seu compromisso com a verdade, embora a honestidade possa ser arriscada. E este é o momento em que precisamos focar no que significa ser pessoas verdadeiras. Talvez este seja o momento de despertar o fato de haver mais mentiras públicas que vão chamar a atenção para a questão. Não há nada como fatos alternativos. Pode haver interpretações alternativas, mas as coisas são ou não são. No final, a verdade tem um poder próprio, único, pelo qual nós temos que exelar. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.